Se eu voar Sem saber onde vou Se eu andar Sem conhecer Quem sou Se eu falar E a voz soar Com a manhã Eu sei Se eu beber Dessa luz Que apaga A noite em mim E se um dia Eu disser que já Não quero Estar aqui Só Deus Salve o que virá Só Deus Salve o que será Não há outro Que conhece Tudo o que acontece Em mim Se a tristeza É mais profunda Que a dor Se este dia Já não tem sabor E no pensar Que tudo isto Já pensei Eu sei Se eu beber Dessa luz Que apaga A noite em mim E se um dia Eu disser Que já Não quero Estar aqui Só Deus Salve o que virá Só Deus Salve o que será Não há outro Não há outro Que conhece Tudo o que acontece Em mim Se eu beber Dessa luz Que apaga A noite em mim E se um dia Eu disser Que já Não quero Estar aqui Na incerteza De saber O que fazer O que querer Mesmo sem Nunca pensar Que um dia Eu vou Especer Não há outro Que conhece Tudo o que acontece Em mim É ... Tudo o que acontece É ... ... É É É É É É Amém.